Cara de cu Cara de cu tem tua mãe Respeita moleque, eu sou psiquiatra do colégio Esse menino tem um certo tipo de esquizofrenia Chamada de esquizofrenia aclumbática, maluco Não é brinquedo não, é ó O senhor tem toda a razão Esse moleque é foda E aí galera, esse é o Treta Rock Show No programa de hoje, Bang Your Head Festival Então aperte os cintos Porque o rock vai pegar pesado hoje Então tá, esse é o Treta Rock Show Aqui no Bang Your Head Festival Estamos conversando com a banda Admirável Chip Novo Que faz cover de pitch É isso mesmo? Cara, cover de pitch De onde é que surgiu a ideia? Como é que começou isso aí? Me conta Então, a ideia inicialmente veio da Luisa Eu acho que ela vai poder falar um pouco melhor Olá pessoal Bom, a gente pensou assim ó Como todas as festas de rock Sempre é muito focado a rock pesado E aí a gente pensa assim Porra, não tem nenhuma banda assim Que toque para gurias E aí surgiu a ideia O pitch está aí O pitch está aí né Todo mundo adora É difícil encontrar alguém que não goste Para vocês falarem também então Se apresentem De qual são vocês mais curtem tocar da pitch? Bom, eu sou o Nescau E bom, sou o mais novo da turma aí De tempo de banda Eu estou, o quê? Um, dois meses tocando Dois meses Dois meses tocando Não fiz nenhum show Hoje é o primeiro show pela banda E bom O que eu mais curto tocar Acho que é Memórias Eu acho Eu sou o Josué Eu estou há um ano na banda O Josu Eu sou o guitarrista Estou há um ano na banda Um ano O que eu mais curto tocar É Máscaras Eu acho Uma música que eu gosto muito De tocar é Memórias Eu acho que é uma música boa Que destaca muito baixo né Então é um É uma boa pedida Pizzayu, velho Estamos aqui então No Bang Your Head Festival Com a banda Revolta 21 Esses caras malucos aqui Que Bom Cada um é de um canto do estado Cada um tem uma história Muito louca pra contar Mas Cara É 12 anos de banda E eles estão tocando Tocaram hoje aqui já Dando um puto de um show E eu queria saber Tipo Qual é a situação da banda Agora O que que está acontecendo Com a Revolta 21 Nesse momento Cara A Revolta 21 Tem 12 anos agora Em julho Completou né cara A gente está com o nosso novo batera Que é o Maikinho Aqui de Santa Cruz Eu estou morando em Porto Alegre O Gordo de Butchá A gente faz todo o nosso correrio Pra poder ensaiar No final do ano agora Tem o nosso primeiro álbum Cheio A gente tem um single chamado Pelo Ódio da Destruição E no final do ano O álbum vai ser produzido Pelo Renato Osório O guitarrista do Ibra Vai ser gravado português Vai ser gravado em inglês E nossa intenção É competir com as bandas gringas Mas cara Na cena da cidade Assim a cena Não tem muita coisa né Então eu resolvi Organizar de novo Um festival Já tinha organizado Na Sunset aí Com a outra banda No fim acabou E agora eu estou Com a gurizada aí né meu É esse é o primeiro De muitos tá ligado O Bangal Head Festival Assim ó Vamos valorizar aqui Santa Cruz tá ligado Vamos trazer a galera De Butchá Que é da minha cidade O Fússio está morando Em Porto Alegre Vamos trazer a galera De Porto Alegre Vamos fazer a união assim ó Desses cantos do estado aí Pra gente fazer o trocinho Pra gente vir aqui Bater a cabeça pra caralho Essa é a nossa ideia A gente sempre foca Sendo o que é melhor Pra banda Na musicalidade A gente tá fazendo Pra uma reciclagem de música Tá Eu tô tirando aula O Gordo tá tirando aula Toda uma vibe Pra gente ser assim ó A gente não tem uma banda Só do Sinai do Underground Não ser só mais uma banda A gente quer ter um show Nosso Organizado Que nem vocês viram hoje Teve uma entrada Teve uma recepção Teve todo um esquema Pra depois a gente tocar Eu acho que o Sinai do Underground Ele tem que se valorizar A banda não tem só Chegar no palco E ficar apitando tudo E começar Não Tem que se valorizar Tem que respeitar Tem que estar equalizado O cara tem que entender De equalização O baixista tem que estar equalizado Tem que entender Já toquei com ele Olha o aro da caixa Aqui ó Eu esmaquei o dedo Não foi uma vez Foi duas vezes Que eu bati com a mão Hoje Já detonei Muito foda Esse Revolta 21 No Bang Your Head Festival Estamos aqui Estão com a banda Lazier Martins Um nome bem Interessante Pra uma banda Que tá tocando aqui hoje No Bang Your Head Festival Então gostaria de saber Primeiramente Com o Dilson Que é amigo de longa data Tanto meu Que é o top do blog Vários dependentes Por que Lazier Martins? Cara, na verdade A gente botou o nome De Lazier Martins Porque o Lazier Martins É um cara muito Escroto E daí a gente Achou legal esse nome Pela ironia De a gente pensar Totalmente diferente dele Bom, não tem nada a ver Com choques no palco Então É, pois é Vocês já tocaram No festival Que rolou na Unisc E estão tocando hoje aqui Qual é a ideia da banda Vocês estão compondo Músicas próprias Tocam covers também O que você pode contar Sobre o que a banda Tá rolando até agora? A banda A gente tocou no Rua Rock Dia 6 Com o Léo Meida E a Pau de Passei? Pau de Passei A gente Curte tocar música própria mesmo A gente quer fazer Cada vez mais música A gente tira um outro cover A gente tá tirando Um cover do Joy Division Que não tem nada a ver Qual é o teu nome E o que tu toca na banda? Eu sou o Gabriel Eu sou o Road O Road? O Road Qual o teu trabalho? Conta pra nós Ah, carregar instrumento Ensaios Pro show Aqui o burro de carga Coisa boa Mas tu entra de graça Na festa? Sim Isso é bom então Ganha cerveja? Ganho Ganho Até vodka Eu posso ser Road também, Dilson? Pode Todo mundo pode ser Road Obrigado, cara E tu? O que tu toca na banda? Toco baixo E o que tu acha da cena de Santa Cruz? Não sei Tá ótimo O cara não sabe Dilson A cena tá boa então, né? Tá bom Tá bom A cena tá boa Tá cada vez vindo mais Pessoal diferente Mas tá vindo Tá vindo gente Enquanto tiver vindo gente Tá bom Não vai parar então, né? Não Que amor Olha só Coisa boa 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 Esse carinho na minha nuca Alex Qual a tua opinião Sobre o velho barreiro? Cara, tipo Ele pode Se casar muito bem Com uma coca Sei lá Sobre o Dreyer Com uma coate E se eu te der uma Markoff? Prite E catuaba Raposinha E Alex E a Gabir Bah É a cerveja do rock A Gabir A cerveja do rock Tem gente que ir Estamos aqui com a banda Avalanche Por mais que Quem conheça a banda Avalanche Não pareça ser Mas agora é a nova formação Da banda Avalanche E uma nova formação Top, me conta O que que tu pode dizer Dessa nova formação da Avalanche? Boa noite, Igor Boa noite, Top É um orgulho pra mim Apresentando o Treta Dizer que Rockstar É o Rodrigo Jagger Eu não sou Rockstar Um abraço Gosto, Rodrigo Sobre a nova formação Apresentar aqui o Gordinho Oi, Gordinho E aí, beleza? Ele é a nossa bateria Ele veio equipado hoje Já que hoje é Bang Your Head É um festival de peso Ele comeu uma feijoada E ele tá peidando pra caralho Aquele peidinho Aquele molhado Eu já falei pra ele cagar Antes que isso aqui Vai ser uma bomba atômica A gente veio pro peso O que tem de ser sobre isso Ah, um Gordinho É, isso aí acontece, né? Acontece No percurso No meio do percurso Do caminho da banda Eu queria dizer Que esse cara aqui é o Ivan E todo mundo já conhece ele Que ele é famoso aí na cidade Próximo vereador Próximo vereador E no contrabaixo O Ilustríssimo Jorge Oi, galera Tudo bem, Igor? Boa noite Boa noite E essa é a nova formação Que em 2000 Não Que no dia 13 Dia mundial do rock Vai ser 5 anos de Avalanche, né? 5 anos de Avalanche Top Foram 5 anos de Avalanche Foram várias formações E tu é meio que o detentor Do nome Avalanche, assim O que que tu espera Então dessa nova formação da banda? Cara, não é detentor É que meio que um É uma bênção E uma maldição, né, cara? E Avalanche, cara Ela vai sofrendo mutações, né, cara? E cada um traz uma energia E dá a sua cara Pro som da banda, né? Que é com a galera agora A gente é muito tranquilo É a nossa terceira apresentação É, hoje é também É Terceira, ontem tocamos E vamos tocar hoje novamente, né? É sempre essa loucura Então tá Então Só tem a somar Só tem a somar Cada um tem Traz a sua energia, então Vamos ver Qual a energia Qual a influência Tu vai trazer pra banda Gordinho Eu, particularmente Vou trazer a influência É o É o punk rock, né? O punk rock aí Seguidamente com Algumas atuações Do meu excelentíssimo Mark Ramone Né, então Vamos tentar Fazer o melhor aí Com a banda Avalanche Aí Jorge, tu tá com uma Difícil missão, Jorge Tem que substituir o Kurt O que que tu tá pensando disso, cara? Eu acho muito complicado Né, substituir o Kurt O cara é muito bonito Entendeu? Ótimo instrumentista Mas eu vou fazer o melhor possível Pra ver se eu consigo Chegar aos pés Do Kurt Assim Tô vindo pra somar na banda Eu vim pra somar na banda E vamos ver Vamos ver Tomara que dê tudo certo Eu já tive ontem aqui no show Vi que no final Tu se empolgou no show Já teve uma de Samuka aqui O que que tu achou do show de ontem? Não, é só comparação Não, é que assim ó É só comparação Não, é que assim ó No dia 13 Dia Mundial do Rock Em 2010 Eu tava lá vendo Avalanche Sabe? E eu sempre acompanhei eles E sempre fui fã mesmo De carteirinha Então agora pra mim É meio surreal Tá tocando aqui, né? E o que eu posso dizer Que eu posso trazer pra banda Não vai ser nada Do que eu já fiz na Couch Na New Plague Top A Avalanche teve Teve nos seus tempos Desses 5 anos já Ah isso Teve músicas próprias As músicas próprias Vão ser mantidas Vão compor músicas novas O que que vai rolar aí? Então a gente tem planos aí De gravar Gravar os sons próprios Os novos, né? Um clipe, inclusive Um clipe, é E a gente tá Antiga e botar com a atualidade nova Exatamente E a gente tá Afim de lançar isso aí Deixar a galera atualizada Do que que vai rolar E vai ter Jack Tennis No palco de novo? Cara, vai ter tudo, cara Acho que a gente tá voltando aí Pra vacalhar um pouco A cena, né, cara? A pessoa que tá cantando Tem que detonar Tem que pular Tem que gritar Tem que se pernear Assim como o baixista E o guitarrista Tem que tá todo mundo louco Tem que ter a inspiração no palco Então tá Vamos ver daqui a pouco Toma a Avalanche no palco Valeu, Chester Valeu, galera Esse foi o Trenoc Show Então curtam, compartilhem E dê essa força pro programa E... Show, baby Então... É isso aí No próximo programa Uma aventura muito radical E uma surpresa aí Então conferem E valeu mesmo Falou Quartelho de branco Ai, cani, 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 cani Ai, cani, 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 cani Aaaaaaah